Expectativa para o Dia dos Pais, lojas investem nos produtos preferidos do público masculino para atrair o olhar dos filhos e aquecer as vendas no segundo semestre. Em Talbaté tem loja apostando em um aumento de até 15% este ano. Semana Mundial do Aleitamento Materno reforça a importância da amamentação exclusiva até os seis meses de vida dos bebês. No Brasil, média de amamentação é de apenas 54 dias. Mais que um alimento, o leite materno também previne as crianças de várias doenças. Durante o encontro em São José dos Campos, ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, faz duras críticas à corrupção e à repercussão no caso dos hackers, que resultou no vazamento de diálogos de integrantes da Operação Lava Jato. Caçapava faz mutirão para a coleta de lixo eletrônico. A população pode fazer o descarte correto em 15 pontos da cidade. Além de preservar o meio ambiente, a iniciativa também permite o reaproveitamento e a transformação dos resíduos em novos produtos. E tem ainda as dicas da nossa agenda cultural para esquentar a noite na região. Sábado 3 de agosto, Bande Cidade, segunda edição, já está no ar. Olá, muito boa noite para você. O mês de agosto chegou com expectativa para o comércio. O próximo domingo já é o dia dos pais. E nas lojas, o que não faltam são opções para os filhos presentearem o eterno herói, o paisão. Em Taubaté, tem loja que aposta num aumento de até 15% nas vendas deste ano. No centro de Taubaté, já tem precinho camarada nas vitrines. Afinal, tem data especial chegando. Dia dos pais. As lojas apostam nas opções para nenhum pai ficar sem presente. Nessa, por exemplo, tem desde mimos mais em conta, até peças mais caras, como essa que chega a R$ 200. Mas a campeã de vendas são as polos. O gerente aposta num aumento de 3% nas vendas. Parece pouco, mas é um sinal do que vem pela frente, já que o segundo semestre costuma movimentar o comércio. Aqui, o valor médio gasto em presentes deve jurar em torno de R$ 160. Próxima semana, agora, semana do quinto dia útil, aí já começa a ter uma reação no mercado, né? Já começa a aquecer as vendas aí para o dia dos pais. O setor masculino começa a sair bastante aí o vestuário, a parte do vestuário, a nossa camisa polo, camiseta, bermuda. A gente começa a ter aí uma venda alta nessa área. Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região, a expectativa de vendas no dia dos pais esse ano não deve superar o cenário de 2018. Roupas e calçados se mantêm como os itens mais procurados. A gente está trabalhando com a possibilidade de um dia dos pais morno. Essa é a palavra. Não deve ter muito crescimento em relação ao ano passado. Os filhos aí devem fazer compras de valores pequenos, que não comprometam o orçamento, normalmente valores à vista. E pequenas lembranças ali para a data não passar em branco, mas valores realmente muito pequenos. Já nessa outra loja, a expectativa de vendas deve ser 15% maior em comparação ao ano passado. A gente costuma falar que é um segundo Natal, né? Então a gente espera muito esse mês do dia dos pais, que para a gente é muito bom. Sem contar que às vésperas do segundo final de semana mais esperado de agosto, muitos filhos ainda estão em dúvida do que comprar para o paizão. Já escolheu, já sabe o que vai dar para o seu pai? Não, ainda não. Tem ideia do que vai comprar? Ah, sim, já tinha uma ideia, sim. Ele gosta bastante do Santos, então a gente está pensando em dar alguma coisa assim para ele. Quando o pai é mais exigente, a lista de opções também acaba ficando restrita. Roupas geralmente ocupam a preferência dos filhos que querem presentear os pais. Mas será que vale a pena mesmo investir em algo, digamos, diferente na hora de escolher o presente? Não que desagrada, mas... É, meu pai meio enjoado. Eu já vim com a opção, meu pai, ele quer um cooler, né, de presente. Eu acho que um perfume ou uma gravata, eu acho que vai de acordo muito com o gosto pessoal de cada pai, né? E o presente que nem pensar? Peças íntimas, eu acho que é meio pessoal, assim, acho que eles não gostam muito de ganhar, acho que eles mesmo gostam de escolher, né? Então eles preferem alguma coisa assim, mais assim, que mexe com a vaidade. E se a desculpa é grana curta, com o Isaac sempre é possível facilitar o pagamento, não é? Rola aquele desconto, aquele parcelamento ali, sem juros ali, para não poder perder a venda, né? Faltando pouco mais de uma semana para o Dia dos Pais, ainda dá para escolher. Mas no final das contas, o que eles fazem mesmo questão de ganhar, não há dinheiro no mundo que pague. Eu fico contente com qualquer coisa, um abraço nas minhas filhas é o suficiente, né? Uma mulher foi resgatada na tarde de ontem após fraturar o pé durante uma trilha em São Bento do Sapucaí. A vítima havia sofrido uma queda durante o passeio na trilha da Ana Chata e foi socorrida pelos bombeiros que tiveram que percorrer uma trilha de dois quilômetros até encontrar a mulher e prestar os primeiros socorros. O helicóptero Águia foi acionado e transportou a vítima até o hospital. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, foi o principal convidado na noite de ontem do Fórum Complice, Transformando a Sociedade, promovido pela Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. Durante a palestra, Barroso fez uma reflexão sobre os acontecimentos que marcaram o Brasil nos últimos 60 anos e afirmou que o país vive um momento de transformação. Ao falar sobre corrupção, o ministro também criticou a repercussão da ação de hackers, que resultou no vazamento de diálogos de integrantes do Ministério Público e Judiciário na condução da Operação Lava Jato. O fórum promovido pela Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos reuniu autoridades e lideranças empresariais da região. O foco do encontro foi discutir a expansão de políticas de compliance nesse momento de transformação do país em que a sociedade cobra cada vez mais integridade nas relações do meio político com o corporativo. A finalidade é despertar uma nova consciência, já que as grandes corporações vivem o compliance, desenvolvem essa política para que tenha dias melhores. Se faz necessário, nós incentivarmos o pequeno e médio empresário a também comprar essa ideia, porque se assim for, viviremos melhor, dormiremos melhor e teremos realmente uma relação de negócio mais saudável, mais ética, mais humana e, por que não, mais próspera. O próximo passo será a criação de uma política de compliance para a ACI, entidade que representa mais de 32 mil empresas da indústria, comércio e setor de serviços da cidade. Uma população dos empregados, cada um leva para casa, cada comportamento correto, cada comportamento ético. Isso leva para todo mundo. E economicamente também tem propósito e para a sociedade é melhor ainda. O empresário Cristiano Cruel falou sobre as transformações nas relações de trabalho e como essa realidade mundial vem refletindo no comportamento das pessoas e provocou o público ao destacar os avanços da tecnologia da inteligência artificial. Eu me lembro lá nos anos 90, quando começou a internet, a gente ia nas empresas e discutia se ia ter um e-mail, dois e-mails, três e-mails. A gente não conseguia imaginar que eu ia puxar isso aqui, puxar um carro, comprar uma coisa, pagar uma conta. Era muito diferente aquilo. Hoje, inteligência artificial, eu tenho a mesma sensação. Se a gente não entender rapidamente isso, o que é e o que não é, tirar essa conversa, às vezes, meio estranha, que ninguém entende direito o que está falando, certo? Se a gente não entender isso, vai ser muito difícil a gente construir negócios do futuro. Porque eles vão estar com inteligência artificial em praticamente todos os processos, se não como produto, no fim, para os seus clientes. O momento mais aguardado era a participação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que iniciou a palestra sobre cidadania, elencando uma lista de fatores que levaram o país ao cenário atual. Segundo ele, um dos grandes erros dos últimos 60 anos foi a falta de investimentos na educação básica. Acho que esta terá sido a falha mais grave desse período. O não investimento adequado e suficiente em educação básica, além de fazer com que o país seja povoado por pessoas que têm uma vida menos iluminada, também trouxe como consequência uma baixa produtividade do trabalhador brasileiro, o que dificulta a nossa inserção e a nossa competição no mercado internacional. E a educação se desencontrou tanto no Brasil que hoje, tragicamente, maior escolaridade não significa maior produtividade. Ainda dentro da temática principal do Fórum, Barroso também falou sobre corrupção, considerada por ele como sistêmica, estrutural e institucionalizada no Brasil, e que gerou a maior crise na Petrobras. Sem se referir diretamente à Operação Lava Jato, o ministro ainda foi bastante crítico ao comentar os recentes vazamentos de diálogos publicados pelo site Intercept Brasil. Parte da agenda brasileira hoje foi sequestrada por criminosos. É muito impressionante a quantidade de gente que está eufórica com os hackeadores, celebrando o crime. E, na minha percepção, há mais fofoca do que fatos relevantes, apesar do esforço de se maximizarem esses fatos. Com um detalhe, e se tiver alguma coisa errada, o que é certo é certo, o que é errado é errado. Porém, há um detalhe importante aqui. É que, apesar de todo o estardalhaço que está sendo feito, nada encobre o fato de que a Petrobras foi devastada pela corrupção. Não importa o que tem, não importa o que sai nas gravações. Exatamente. Questionado sobre outros assuntos polêmicos, o ministro foi direto. O sistema tributário em que o patrão paga menos tributo do que o empregado tem alguma coisa errada. E nós temos que corajosamente enfrentar isso, mesmo quando seja tirar privilégios das classes que sempre controlaram o país. Porque é o sistema de privilégios que gera a injustiça, que gera a desigualdade e que, na ponta final, gera a violência que nos assusta a todos. No próximo bloco do Bande Cidade, vai fazer mais frio neste domingo em toda a região. E na entrevista de sábado, o assunto é a amamentação. Estamos na Semana Mundial do Aleitamento Materno, que conscientiza sobre a importância dos bebês receberem apenas o leite da mãe nos primeiros seis meses de vida. Hora certa agora, 7h01. O Bande Cidade volta em instantes. Tchau, tchau.